Jesus chegando em Jericó Viu o cego mendigando E no passado a multidão O cego foi perguntando O que está acontecendo aqui Não posso ver, mas eu posso sentir Algo novo vai acontecer neste lugar E a notícia mais linda da história Aquele homem foi recebendo Que ali passava Jesus, o Nazareno Então gritou em alta voz Jesus, filho de Davi Em misericórdia de mim O que queres que eu te faça? Jesus foi perguntando Eu quero ver, Senhor, e o Teu nome vou sair glorificando Ele viu Jesus, saiu adorando Ele viu Jesus, saiu glorificando Ele viu Jesus, sim, foi transformado Ele viu Jesus e hoje está curado Ele viu Jesus, saiu adorando Ele viu Jesus, saiu glorificando Ele viu Jesus e foi transformado Ele viu Jesus e hoje está curado E a notícia mais linda da história Aquele homem foi recebendo E ali passava Jesus, o Nazareno Então gritou em alta voz Jesus, Filho de Davi Tem misericórdia de mim O que queres que eu te faça? Jesus foi perguntando Eu quero ver Senhor e o Teu nome vou sair glorificando Ele viu Jesus, saiu adorando Ele viu Jesus, saiu glorificando Ele viu Jesus e sim foi transformado Ele viu Jesus e hoje está curado Ele viu Jesus, saiu adorando Ele viu Jesus, saiu glorificando Ele viu Jesus e sim foi transformado Ele viu Jesus e hoje está curado Quem vê Jesus, saiu adorando Quem vê Jesus, saiu glorificando Quem vê Jesus é transformado Quem vê Jesus está abençoado Quem vê Jesus, saiu adorando Quem vê Jesus, saiu glorificando Quem vê Jesus, saiu glorificando Legenda Adriana Zanotto